E já recuperou o Cruzeiro, a tentativa lá é do Rudinho, é o Rudinho que carrega a bola, coloca para dentro da área, por ali briga aí na equipe, penalti, penalidade máxima para a equipe do Cruzeiro, levantou o pé muito alto o zagueiro Isabelense, está sinalizando penalidade máxima cruzeirense. Cartão amarelo também saiu lá, resta saber para quem, provavelmente para o zagueiro que fez a penalidade, a gente não conseguiu identificar daqui os números de Princesa Isabel ali na aquela parte mais escura fica um tanto confusa para o cegueta, mas enfim, está lá, penalidade máxima para a equipe cruzeirense e o jogador cruzeirense caído. Vamos ver quem vai ser autorizado, o projeto, o projeto está lá dentro da área, será que é ele que vai bater? Vamos ver, provavelmente não, está abandonando a área lá. Voltou ele com a bola na mão, é ele mesmo, projeto, projeto, vai lá, vê se sai do papel e arquiteta um gol, por favor da equipe do Cruzeiro. Projeto então, tentando colocar o seu plano em prática. Aos 34 minutos, está autorizado o projeto, pode abrir o placar para a equipe do Cruzeiro. Partiu o projeto, bateu, gol! Gol! Era o Cruzeiro! Ele, o garotinho, camisa de número 25 nas costas. projetou a penalidade e saiu do papel, abriu o placar. Um para o Cruzeiro, São Roque, mate amargo. Zero para o Princesa Isabel. Aos 34 minutos e meio, Cruzeiro na frente, mas o Princesa Isabel mostrou que tem futebol.